Uh, 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 yeah Uh, 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 uh Sempre original, baby, não se preocupa Eu subi sim e foi muita luta Disseram que era tudo fake É só na cabeça, é sim, é sim Não tem competição, baby, não te preocupa Porque eu já ganhei essa luta Não deixe ninguém te dizer É só na cabeça, é sim É sim Joga duro, joga duro, joga duro, vai Joga duro, joga duro, joga duro, vai Vai bater mais, vai bater mais Joga duro, joga duro, joga duro, vai Vai bater mais, vai bater mais Signos e pedras preciosas Teorias, energias e ioga Dizia o quanto era foda Tem essa vida que nós tem agora Joga, joga, joga duro Joga, joga, joga duro, joga, joga duro Ela me pede pra eu jogar tudo Zero vinte e um, meu bode joga susto Fazendo dinheiro e planos pro futuro Fudendo essa bitch pensando no lucro Briga muito Vai pra se rebolando pra vagabundo Só pela postura uma mulher de estudo Olha no meu olho e fala que eu sou tudo Seu vagabundo, seu protetor E quem vai te dar o mundo? Yeah, eles correm atrás de mim Sempre lidando com flash Máquina de fazer dinheiro Gasto em lace a metade do cash Com limão faço suco É mesmo assim, baby, business tá louco Yeah Nós só chega em grupo Mano, sem plano não ganha tem pouco Yeah A nova vida passou de um milhão Me dá o money, money, money Na correria com muita gratidão Cadê o money? Sempre original, baby, não se preocupa Eu subi sim, foi muita luta Disseram que era tudo fake É só na cabeça, é sim, é sim Não tem competição, baby, não te preocupa Porque eu já ganhei essa luta Não deixe ninguém te dizer É só na cabeça, é sim, é sim Joga duro, joga duro, joga duro, vai Vai bater mais, vai bater mais Joga duro, joga duro, joga duro, vai Joga duro, joga duro, joga duro, vai Vai bater mais, vai bater mais Deixa ela na onda te dar meia-noite Parei gostosa na casa ouvindo a look Será que ela consegue fazer na cama Tudo isso que ela faz no tiki-tok Deixa ela na onda te dar meia-noite Parei gostosa na casa ouvindo a look Será que ela consegue fazer na cama Tudo isso que ela faz no tiki-tok Joga, joga, joga duro, joga, joga duro Joga duro, joga duro, joga duro, vai Vai bater mais, vai bater mais